A multa para quem parar em vaga de deficiente físico ou idoso está mais cara a partir do mês de janeiro. Se você tem este costume, é melhor prestar atenção, pois além do valor de R$ 127,69, você poderá também perder pontos na carteira. Aqui em Nova Friburgo, os agentes de trânsito já estão de olho. Quem parar em vaga reservada como a de deficiente físico ou idosos passará a cometer infração grave e não mais leve como previa anteriormente o artigo 181 do Código de Trânsito, que diz respeito a estacionar em desacordo com a regulamentação. A mudança foi determinada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, criado pela Lei 13.146, sancionada em julho do ano passado e que teve o prazo de seis meses para começar a vigorar. Com isso, a partir deste mês de janeiro, a multa pelo uso indevido de vagas reservadas a deficientes físicos ou idosos vai ficar 140% mais cara. Assim, além de levar cinco pontos na carteira de habilitação, que antes eram de três, o motorista multado vai pagar R$ 127,00 ao invés dos R$ 53,20 anteriores. Como já era previsto, o veículo do infrator também poderá ser guinchado. Para parar em uma vaga de deficiente ou de idoso, o motorista precisa ter um cartão como este daqui e não mais aquele azulzinho que era usado antigamente. Este cartão você consegue adquirir na Secretaria de Mobilidade e Ordem Urbana e caso você pare em alguma vaga sem ele, você poderá ser multado e até perder pontos na carteira. Apenas 5% do total de vagas em Nova Friburgo são destinadas aos idosos e deficientes físicos.